Essa questão da ponte Salvador e Itaparica, que é um tema que sempre os ouvintes perguntam, muita gente perguntando aqui, inclusive no nosso WhatsApp. Quais foram os avanços burocráticos que saíram das recentes viagens à China, inclusive com participação do presidente Lula? É possível a gente ter um prazo mais concreto? Qual a sua expectativa para início dessas obras? Olha, Léo, duas obras foram castigadas por conta, posso dizer, da pandemia. E pelo governo federal passado. Não tem como a gente não botar na conta. O VLT teve uma elevação de preço de insumos muito alto, de aço, de cimento, taxa de juros, porque os empresários captam recursos para poder investir na obra. E com a taxa de juros muito alta, acaba viabilizando o custo da obra licitada. Tanto é que tivemos de desfazer o contrato. E hoje foi publicado o novo projeto de licitação para o VLT, que não é só do subúrbio até Calçada, vai até Piatã. Mas em relação à ponte, da mesma forma, então, foi um puxa e estica, forte. Eu já peguei esse ano, ano passado ainda era ruim, para a gente fazer um equilíbrio das contas. E era um equilíbrio realmente muito fora do tom. Mas nós chegamos a um consenso e isso tranquilizou. A minha ida com o Lula na China ajudou, porque são empresas chinesas do consórcio. E a palavra do presidente pesa, define. Então, não é uma democracia. Lá, como é um poder que o governo centraliza as decisões, o Lula pediu que o Xi Jinping pudesse determinar que aquela obra fosse importante para o Brasil, não só para a Bahia. Coisa que o presidente passado não fez. Não acompanhou em momento algum o Lula, o Rui, para poder dizer isso ao presidente. Pelo contrário, falava mal da China. Outro aspecto, Vitor, que eu quero destacar, já que vocês tratam esse tema, nós tivemos um prejuízo muito grande com o Mensalão. O Mensalão deveria prender quem roubou ou quem se utilizou de má fé com recurso público. Mas não. O Mensalão castigou as empresas. E nós tínhamos um plantel de empresas, nós tínhamos um parque industrial da Constituição Civil muito intenso. Se nós tivéssemos aquelas empresas até hoje, nós não precisaríamos de empresas de outros países virem fazer obra para a gente. A Constituição Civil perdeu em muito. Nós perdemos grandes empresas. Então, ficamos dependentes. É um processo licitatório, ida e vinda. A negociação chinesa, a cultura chinesa, é uma cultura muito exigente da confiança extrema. Então, eles têm que se apropriar da confiança para depois dirigir o processo de ação. Mas agora, eu acabei recebendo no mês passado e depois a gente foi em Brasília. A embaixada chinesa ajudou bastante. A embaixada brasileira na China ajudou bastante. O presidente, o ministro Rui Costa. Então, nós recebemos agora, tanto aqui na Bahia, recebi quanto o escalão desse consórcio teve em Brasília. E ali a gente pôde, eu pude ver. Já é o alto escalão, já chegando no topo, que é quem está vindo negociar. Então, é um bom sinal. Porque até então, não eram esses escalões que estavam vindo. E agora já começaram a vir. Então, a nossa expectativa é que, de fato, agora, em janeiro, a gente possa ver o cantilho de obra. A informação que nós temos é que as sondas poderão já vir, iniciar a sondagem já em praia, em águas de baixa profundidade. E depois, a partir de março em diante, começam a chegar as balsas, os navios. A informação que tem para se fazer a sondagem, que é quando determina a altura dos pilares, profundidade dos pilares, a rocha, lâmina d'água, para, a partir daí, se começar a concluir o projeto e iniciar a obra. Mas a sondagem, eu estou muito crente que a gente possa ver já as ações de canteiro de obras agora em janeiro.